Você quer aprender a fazer cortes em meia esquadria? Que nem esse corte que eu fiz aqui? Então fica comigo aí! Nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo como você faz os cortes em meia esquadria ou o mais conhecido como corte a 45 graus. Beleza galera? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dar essa dica aí. Valeu! Vamos lá galerinha! Vou te explicar em menos de 5 minutos como é que você faz esse corte a 45 graus nessa canaleta X. Primeiro de tudo, vamos sobrepor as duas peças. Medimos a largura e fazemos uma orientação embaixo da largura dessa peça. Do ponto superior ao ponto inferior da marcação, nós vamos utilizar o nosso esquadro. Colocamos o nosso esquadro no formato de V ali, você faz a união dos dois pontos. Fez essa união, nós vamos partir para o corte dessa peça agora galera. Vou dar um zoom para vocês verem melhor como é que foi feita a marcação. Beleza? Feita essa marcação, vamos para o corte. Eu utilizei uma esmerilhadeira, mas se você não tiver esse equipamento na sua casa, você pode utilizar, por exemplo, uma serra Star Hat. Coloca por aquela serrinha no material de construção e faz o corte com a serrinha. Utiliza a arma que você tem na sua casa, ok galera? O importante de tudo, não pode ter rebarba nesse corte. Você tem que tirar todas as rebarbas para não prejudicar o encaixe posteriormente, ok galera? Galera, uma parte muito importante aqui. Nós vamos fazer duas peças cortadas a 45 graus, perfeito? 45 mais 45, 90. Então, cabe salientar galera, que esse ângulo que nós vamos fazer vão ser duas junções de 45 graus, que vai formar um ângulo de 90. Ou seja, o ângulo final que nós vamos ter ali é uma peça a 90 graus, perfeito? Galera, a segunda peça é cortada idêntica à primeira. Medimos ali a largura, depois utilizamos um esquadro para medir o segundo 45 graus. Então, feita a medição do segundo 45 graus, nós temos que fazer o corte novamente da peça. Identifique galera, sempre o ângulo correto ali que você vai executar o corte, porque se você executar no ângulo errado, você perde a peça. E cabe lembrar também galera, esse corte pode ser usado para toda e qualquer peça. Desde rodapé, canaleta X, guarnição de porta, qualquer peça que utilize esse ângulo de 45 graus, pode ser utilizado esse procedimento. Então, vocês vão ver agora como ficou um corte perfeito galera. Confira comigo aí, olha o corte bonito que ficou. Sem nenhuma rebarba, ficou um corte 100%. Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou dessa dica, ajuda nós aí, compartilha esse vídeo. Valeu! Então pessoal, essa foi a nossa dica de como fazer o corte em 45 graus ou meio esquadria. É até uma enquete bacana isso daí. Como é chamado esse corte aí na sua região? É meio esquadria? É corte em 45 graus? Então comenta aí pra mim como é que é chamado esse corte que nós acabamos de fazer aí na sua região. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, dar o like no vídeo, compartilha com seus amigos e no canto direito da sua tela vai ter um quadradinho vermelho, Beverse. Clica no ar em se inscrever e acompanhe o nosso canal. Toda semana a gente vai colocar um vídeo diferente pra vocês, com dicas excelentes. Beleza galera? Valeu, um abraço, fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau!